Não vou falar uma coisa que eu falei ainda agora no ar não, tá? Mas a gente tá falando sobre o pastor, o pastor 24 horas e falamos desde o início do programa como o pastor deve doutrinar às vezes uma igreja pra ela entender e respeitar os momentos familiares, o fim de semana e o descanso do pastor. Claro que existem casos que são emergenciais mesmo e aí o pastor às vezes larga tudo, o que ele estiver fazendo pra poder socorrer esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo que o pastor deve doutrinar e ensinar a igreja, deve fazer o mesmo com a família, porque às vezes a família se frustra muito, né? De aniversário, fim de semana, cinema, vamos ver o jogo junto e o pastor deixa de fazer isso por questões de dia a dia da igreja. Como lidar com essas duas situações? Casos realmente emergenciais e família que também demanda atenção do pastor. Eu tava falando, eu até no bloco passado eu comecei a falar, eu envolvo a minha família, minha família ela, se você tiver oportunidade você vai ver isso, eu, minha esposa, meus dois filhos, eles são envolvidos comigo no ministério. Então vamos comigo visitar, irmão tal, vamos comigo pro hospital nesse sentido. Não, até hoje não fazem mais, mas eles são envolvidos. Então, por exemplo, como eles são envolvidos, eles sabem tudo o que tá acontecendo em volta de mim. Então, por exemplo, se hoje eu tô saindo pra algum lugar, ou tô fazendo, eles sabem o que eu tô fazendo, sabem pra onde eu tô indo, sabem essas coisas todas, porque eles estão envolvidos. Então, todo o contexto que tá em volta de mim, eles sabem. Essa foi uma forma, pastor, que eu encontrei, de tendo eles por perto, eles observam isso acontecer em volta de mim. Então, se eu tiver que sair por uma emergência, eles vão entender, porque eles veem isso de perto. Mas isso não é, esse foi o modelo que eu encontrei, mas eu nem julgo que seja o melhor não, tá, André? Por quê? Porque também gera um nível de estresse. No ano passado, por exemplo, no início do ano passado, a minha família tava no nível de estresse alto. E a primeira coisa que eu fiz, eu ainda trabalho no secular, foi transferir o meu escritório pra minha casa, pra viver perto deles. E eu fiquei perto deles. Então eu virei um home office, eu sou home office até hoje, por conta deles. E aí eu fico perto deles. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. E uma outra coisa que eu faço sempre, que vou fazer agora em janeiro de novo, eu sempre viajo com eles, eu fico um mês com eles, e é só eu e eles. E ali... Offline mesmo. É, totalmente offline. Isso eu faço todo ano. No ano passado, por acaso, eu fiz 40 dias. E esse ano eu vou fazer, talvez não consiga fazer os 30. Mas no ano passado eu fiz 40 dias. Isso também é uma outra coisa que eu faço com eles. E outra coisa, por exemplo, meu filho mais velho chegou agora assim, pô, pai, vou fazer uma casa pra gente ficar 10 dias em tal lugar. Ele pode ver. E aí naqueles 10 dias eu vou... Eu vou dar um perdido. Eu vou ficar com eles. Eu vou ficar com eles. Então, eles entendem... Aí com isso, o que passa na cabeça deles? Poxa, quando ele precisa atender uma emergência, ele vai atender uma emergência. Mas quando a gente precisa dele perto, ele também está perto. Nós também somos a emergência dele. Que também acabamos sendo a emergência deles. Então eu acabei criando esse modelo. É o que eu volto a dizer. Nem eu considero, pastores, esse o modelo mais adequado em virtude disso. Porque também o nível de estresse em volta acaba aumentando muito. Vira um estresse, digamos, familiar. Porque... Deixa de ser um estresse só do pastor. E deixa até compartilhar um... Embora eu não contribua nada da gravidade da igreja, eu não permito que ele participe. Porque é um grande problema que isso pode gerar. Quer ver? É uma coisa que... Com o tempo também você vai vivenciando. Eu, meus irmãos, o Felipe, o Teres, sempre fomos muito envolvidos com a questão ministerial do meu pai. Vivemos de frutos, na verdade. A gente trabalha com a Boa Zona, que são frutos dessa questão do ministério. Mas lá em Belém do Pará, é a primeira igreja de Assembleia de Deus do Brasil. Então, o meu pai gosta muito dessa questão da história. Ele começou a entender quem são os familiares, onde vivem. Em Fortaleza, Recife, Belém do Pará mesmo. Dos pastores que antecederam, fizeram a linhagem dos fundadores da Assembleia de Deus. E uma das coisas que eu percebi, e eu aprendi muito com essa viagem no tempo na história, sem, claro, querer expor nomes e pessoas, mas é que pessoas que a gente vê hoje de liderança fantásticas, principalmente até alguns suecos, que foram suecos que começaram a Assembleia de Deus no Brasil, que os seus filhos brasileiros, nascidos no Brasil e tudo, são altamente revoltados com a igreja. Mas assim, não é de, ah, eu não quero ir para a igreja, de nunca quero ver nenhum pastor, ninguém perto, não vale por quê. Porque eles viram que a igreja roubou, essas palavras que eu ouvi até de pessoas maduras, a igreja roubou o meu pai. Roubou e em alguns casos até matou para eles, a verdade é. E hoje ele é revoltado com a igreja e com Deus, por causa disso, por quê? Porque eu não ia para cinema, não ia no fim de semana, não tinha almoço, não sei o quê. Não tinha vida. Igreja, 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 igreja. E aí que aniversário ele ia para lá e atender gente, não tinha. E você cria filhos de pastores, né? Antes eu participava, hoje eu não participo mais, porque acho que não tinha necessidade. Mas tinha um tempo que tinha um grupo de filhos de pastores, e eu tinha alguma proximidade nisso, de algumas missões que trabalhavam só com isso. Meu irmão, se tinha um membro revoltado em uma igreja, era o filho do pastor. Era aqueles famosos encontros que tinha em São Paulo, que o pessoal de fora falava, vai meu irmão, é reunião dos Absalão, porque só tem Absalão aí, que é tudo filho revoltado. Mas a gente tem que entender que... Mas por quê? Por conta dessa questão. Isso que o pastor falou aqui é importantíssimo. Olha só, se tiver que ter um perdido, eu vou dar mesmo, vou parar tudo do nada, de repente... Até culto, não vou para o culto de fim de semana. Vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque acontecem coisas que a garotada, os filhos... Eu vejo, certa vez eu conversando com o pastor, e ele falando que o filho dele estava revoltado, eu fiz uma pergunta simples. Eu falei, quando você sai do culto, senta você lá no teu lugar para dirigir a sua esposa, e, no caso dele, três, os seus três filhos atrás. Você comenta sobre o culto dentro do carro? Você comenta daquele irmão que é chato, daquele irmão que persegue, daquele diácono que não toma jeito, você faz isso. Você está plantando no coração dele de que, primeiro, essa igreja só estressa, só faz isso, você senta para fazer alguma coisa sem comentar sobre a igreja? Você é uma pessoa normal? Aí ele começou a pensar e falou, caramba, Alexandre, não é verdade. E aí isso, às vezes, também passa por nós, de criar uma garotada que, às vezes, vai ter raiva da igreja, porque a igreja roubou meu pai, a igreja roubou o tempo. E quando a mãe também está envolvida lá, ele roubou meu pai, roubou minha mãe, fica em casa sozinho, ou então tem filhos de pastores que falam assim, pô, meu pai vai em tudo quanto é reunião aí. Ele não consegue ir na reunião da escola. Isso é complicado. E interessante, pastor André, aqui, eu até achei interessante, nada combinado é caro, né? Eu gostei da ideia, por exemplo, eu procuro fazer isso no sábado, salvo uma situação inédita, né? Mas, assim, se você combina com a igreja, que o sábado você vai estar com a sua família, então, assim, diminui a demanda, sabe, de gente que sabe, não, hoje é sábado, o pastor normalmente... E se o teu celular, por exemplo, estiver fora, a pessoa, não, não, hoje ele está fora, de repente está fora de área, de repente é uma viagem, igual o pastor falou, uma viagem... De repente é bom ser uma viagem para um lugar longe, né? Porque se aconteceu uma coisa, igual aconteceu comigo, eu estava a 200 quilômetros, aí teve um falecimento, sabe? Aí eu atendo, é uma pessoa querida, dá um nó no coração, sabe? Eu estou a 200 quilômetros, né? Se por acaso eu tivesse ido para... Vamos dizer, tivesse lá nos Estados Unidos, talvez... Entendeu? Eu ficaria limitado, na verdade. Tem coisas que às vezes você mesmo, se você quer sair com uma família, de repente vale mais a pena, uma vez por ano, sair, porque senão você não aguenta. Se você atender, você vai ficar... Mesmo que você fale, eu não vou, tu vai ficar lá... Até como filho de pastor, e uma experiência que você está falando, tem várias experiências que eu lembro do meu pai, de situações assim, de realmente se readequar ao relacionamento para entender quanto tempo que eu dou para a igreja, quanto dou para os meus filhos. Eu lembro uma vez uma conversa com ele, onde parece ser algo bonito que eu falei para ele, mas na verdade é algo que doeu nele, né? De uma situação, acho que foi doença minha e tudo, e ele desmarcou algumas viagens para ficar aí cuidando, próximo, né? Próximo de mim e tudo mais, ou foi da minha filha, próximo. E eu cheguei e falei, poxa pai, estou tão feliz que o senhor ficou três dias aqui. Parece ser bonito isso, né? Quando veio para ele, ele entendeu, caramba, quando meu filho começa a quantificar, três dias é muita coisa para eu entender que eu posso estar com ele três dias, é um privilégio, alguma coisa está de errado, né? Quando o filho chega, poxa pai, olha, estou feliz da vida, que privilégio ter o senhor durante três dias aqui conosco, o senhor desmarcou compromisso. Eu falei de amor, poxa pai, que bom estar aqui, o senhor desmarcou algumas coisas para estar comigo há muito tempo, eu fiquei muito feliz por essa sua atitude. E ele se sentiu muito mal, porque caramba, né? Quando o filho tem que ficar quantificando o tempo do pai, caramba, meu pai ficou três dias, né? E ele falou, não, deixa eu começar a fazer a coisa. E ele faz isso hoje. Eu falei que não ia falar, mas eu posso entregar ele. Já aconteceu situações de chegar no fim de semana e está marcado, culto, o senhor quer ele pegar, deixa eu fazer uma coisa, liga para o irmão, vai lá, toca o culto, bota no fulano para pregar, vamos embora, vamos para o campo de futebol, vamos para o estádio, vamos para a praia. De faltar. Gente, isso era sensacional, era torcida organizada dentro do carro, é, porque é bom esses momentos, Esse momento constrói a gente. se ele vai ficar, é bom que ele fique ali para curtir o filho, para viver. Exatamente, porque tem aquele pai que fala assim, eu tirei férias, mas aí ele está trancado dentro de casa, não está fazendo, está perto, mas está longe. Eu acho que assim, a qualidade desse tempo que o pai vai ficar com o filho, ou o esposo vai ficar com a esposa, conta muito, porque às vezes fica perto, mas não faz nada de bom também. O senhor Brás estava falando um negócio que me lembrou aqui, eu estou até com o celular aqui e a gente pode avaliar isso, sábado eu quase, eu recebo muito zap, recebo zap o dia inteiro, eu funciono muito bem com zap, e sábado eu quase não tenho zap, as pessoas, raras são as mensagens que eu recebo, muito raras, eu acho que se eu receber um ou duas é muita coisa. Você convencionou, descanso. Agora é incrível como não recebo, eu não recebo, entendeu? É uma coisa tão fácil, o pessoal entende, respeita isso, respeita porque ele convencionou. Porque a gente está falando de disponibilidade, quando falou eu lembrei disso. Do quanto o pastor deve estar disponível, quanto a igreja pode ou não pode sofrer com a disponibilidade do pastor, mas a gente tem que entender que, meu irmão, e aí voltando, no pastoreio, se a família do pastor não está bem, meu irmão, aí é isso mesmo, pastor está ruim, tira mesmo o seu lado de igreja, dá tempo para a família, conserta primeiro o que tem que ser consertado, porque se não... Mas André, se a gente consegue convencionar os dois lados, que os dois lados que eu digo o seguinte, você consegue convencionar a pessoa que você tem um sábado, mas do mesmo modo, você consegue mostrar para ela que eu estou disponível, eu estou do teu lado, se precisar de mim, eu estou aqui, mas por outro lado, eu tenho uma família, então quer dizer, você convenciona os dois lados, então ela sabe o seguinte, eu sei que se eu precisar do meu pastor, ele vai estar disponível, mas hoje, ele está na família, então eu vou esperar até amanhã, então você consegue fazer uma coisa, se não conseguir convencionar, quem é que deve ter prioridade? A família. Na minha opinião é a família. Eu estou tendo problema? Então desliga mesmo, não dá o meu celular, não passa, mas olha só, isso aí é uma questão de, isso aí também, pastor, apesar do pastor ter falado a família, a família ela tem sim, mas tem que ser avaliada a prioridade, porque se a família está bem, está tudo direitinho, e lá do outro lado da linha, a gente tem alguém com uma necessidade, aí eu vou ter que segurar a família e lá atender uma necessidade, nesse aspecto eu vou atender a necessidade, que embora a família tenha prioridade. porque a minha questão, enfim, não sempre já está terminando, eu acho, condenado, mas é quando, exatamente isso acontece, tem uma emergência de verdade, olha, teve algum acidente grave, estou chamando o pastor, para não sei o que, e você deixa às vezes de sair com a família, e vai atender esse tipo de compromisso, que tem que atender, e a família não entende, é nesse sentido, por que que uma família de um pastor, não consegue entender, que ele tem que deixar a programação familiar, para atender uma emergência, aí que eu vejo, quando está de ter alguma coisa, se ela não entender, ele vai ter uma deficiência no ministério, tem alguma disfunção aí, então não está convencionado, porque eu entendo isso, e eu acho que a maioria dos pastores, a família entende, o problema é quando a família não entende, que uma emergência de fato, não pode ser, ele deixa de ir para o aniversário, para alguma coisa, festinha, para ir para cá, e a família não atende, o pastor tem que falar, opa, tem a luzinha piscando aqui, então tem que cuidar aqui, e por que que ela não está entendendo, tem que tentar curar, e sarar a família, antes de poder trabalhar, mas o pastor chegou no final, 20 segundos, 10 segundos do antenado na geral, obrigado pela presença de vocês aqui, 24 horas conosco no antenado na geral, amém, é um privilégio, vocês baterem esse papo, eu aprendi muito, espero que você é pastor também, do outro lado da tela, aprenda, seja edificado e abençoado, com tudo isso que foi falado aqui, a experiência dos pastores, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado, tchau, 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 tchau,